No início da tarde de ontem, um caminhão veio, perdeu os freios e tombou na Serra da Samambaia, nas proximidades de Fregaspa, a 32 quilômetros aqui de Chiaflotone. No acidente, três pessoas ficaram feridas, sendo uma delas em estado grave. É o sargento leal do Corpo de Bombeiros que traz pra gente as informações dessa ocorrência. Solicitados em apoio ao SAMU, comparecemos na MG 342, próxima à cidade de Fregaspa, onde um caminhão havia perdido os freios na descida de uma serra. No local, encontramos três vítimas fora do caminhão, sendo duas com ferimentos leves e uma com ferimento grave. O SAMU conduziu a vítima de ferimento grave para o Hospital Santa Rosália e a guarnição do Corpo de Bombeiros conduziu as duas vítimas de ferimentos leves para o Hospital Municipal Dr. Raimundo Gobira. Essas duas vítimas, socorridas pelo Corpo de Bombeiros, estavam em um precipício de aproximadamente 50 metros, sendo o nome das vítimas Lídio Esteve dos Santos, Luan Gonçalves dos Santos, Valdaí César Soares Barbosa.